Câmeras de segurança, olha o criminoso, ele chega armado, vai pra cima ali do pessoal que tá comendo um lanche, tá sentado ali ó, tomando uma cervejinha, tomando um refri, comendo um lanche e vem o criminoso, armado, ele vai levando tudo, vai pegando o celular, vai pegando carteira, nesse momento ele entra na lanchonete, estão vendo ó? Entrou na lanchonete, lá dentro vai abordar também alguns clientes e na sequência ele sai, sai e pega a moto, estão vendo ó? Ana, pegou a moto pra fugir do local, Ana, contato com mais informações, Ana, a polícia já prendeu esse bandido ou ainda não? Ainda não, é por isso inclusive que mais uma vez eles divulgam as imagens das câmeras de segurança pra ver se consegue prender esse homem que tocou o terror ali na lanchonete em Nova Esperança, que é uma cidadezinha pequena, imagina só o susto que os clientes não levaram, como você mesmo falou, estavam ali comendo um lanche tranquilamente, alguns clientes do lado de fora, quando de repente esse rapaz chega armado, rende primeiro então o pessoal que tá ali do lado de fora, os clientes, leva os celulares, depois entra na lanchonete, passa alguns instantes por ali, leva outros pertences, antes de sair ainda dá um tiro pra cima pra assustar as pessoas que estavam por ali e vai embora numa moto, como você mesmo falou, que é furtada, exatamente, ele furta a moto, aliás rouba, né? E leva ali os cinco celulares de clientes, além de outros pertences. É por isso que mais uma vez a gente pede a colaboração de quem tá assistindo, se você reconhece esse bandido, entre em contato com a polícia.